Obrigado, nós vamos adorar agora o nosso Senhor como o nosso Senhor e o nosso coração fecha os seus olhos porque nós vamos adorar a esse Deus, Espírito Santo, demônio do Senhor Jesus Deus, nós entramos diante da Tua presença e nós queremos nessa noite, meu Deus, Te adorar em Espírito e em verdade, meu Deus e nós estamos aqui para exaltar o que eu sinto, o anjo Jesus Adorador, grande é tudo, é tudo o que eu sou, adorador, assim Deus te for, e quem poderá Amar a voz de corações 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 Mais uma parte eu sei, mas se o amor eu sei Toda a minha vida me adorarei Adonar é o que sou Adonar é o que sou Senhor Adorador Adorador Eu sou Adorador Se Deus me for Me recorde a amar a voz de um coração Seu Senhor 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 O calor é rei, e a luz é da luna, e a luz é da luna. Tu és o meu chão de sol, mas tu és o meu chão de sol, mas tu és o meu chão de sol, mas tu és o meu chão de sol, Se adorar, adorar meu filho, como adorar meu filho, nada pode calar. Amor, adorar meu filho, nada pode calar, adorar meu filho, nada pode calar. Amor, adorar meu filho, nada pode calar. Nada é forte, nada é muito bom Não é que Jesus tem que ser O Senhor tem que ser O Senhor tem que ser Já vou dar o Senhor Jesus é maravilhoso Jesus eu te trouxe aqui pra te renovar Jesus ele quer te abraçar Jesus ele quer Recominar você É isso que o nosso Jesus ele quer fazer Ele quer fazer você também É você que tá longe Jesus ele quer tirar você pra quer dizer Jesus ele quer estar contigo a todos os morreros e os alemões Tu és maravilhoso Jesus Tu és a nossa salvação O Senhor meu Deus é o único que pode fazer isso Amém